De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar de poupança. Há conversa nesta reunião, Rui Leão Martim, João Tomei Calado, Raul Marques e Francisco Banha. Raul Marques, há pouco, Francisco Banha, antes do intervalo, deixou-nos aqui uma série de ideias que tinham sido aplicadas na Estónia e na Letónia. Eu queria tentar perceber um pouco se isto pode ser execuível aqui, nomeadamente a descida do salário nominal, isso é algo que pode estar em cima da mesa. A flexibilidade do mercado laboral está a ser avaliada em termos de União Europeia e a nível das reformas, a sugestão? A sugestão era que o sistema de capitalização verse o sistema de redistribuição atual, em que nós estamos a descontar todos os meses um determinado dinheiro para, precisamente, para este tipo de Estado social, para pagar as pensões daqueles que já as têm, mas não aquelas que nós teremos que as ter no futuro, não é? Sim, mas apesar de tudo, eu concordo com os países do Báltico, de facto, tiveram uma situação, em alguns aspectos, similar, mas apesar de tudo, nós estamos numa situação, na minha opinião, mais difícil, visto que fomos, talvez, fomos seguramente o país da União Europeia, conjugadamente com alguns do sul da Europa, que ao longo dos últimos 15 anos nos endividámos muito, e, portanto, aí é similar, face ao exterior, e aí é similar, de facto, ao que verificou nos países do Báltico, mas os países do Báltico, apesar de tudo, conseguiram crescer, portanto, ao longo dos, digamos, da última década, e, portanto, nós temos um enorme problema, é que somos o país, nesse aspecto, ou dos dois ou três países que nos endividámos mais, face ao exterior, mas, em simultâneo, fomos o país que menos cresceu, juntamente com a Grécia, ao longo dos últimos 10, 15 anos, e, portanto, nós, enquanto não dermos a volta a essa situação, que é mais vasto, não é só um problema de setor público, não é só um problema, é evidente que o Estado tem que, cada vez mais, cortar na despesa, tem que ser mais por cortes na despesa, menos para o aumento dos impostos, portanto, não há dúvida, tudo isso é verdade, mas o que não há dúvida também em Portugal, e é preciso dizer isso com muita clareza, é que o problema não é só do Estado e do setor público, o problema é também, e muito, de setor privado e de endevidamente excessivo do setor privado, e de, outra coisa muito preocupante, que é uma produtividade que estagnou ao longo dos últimos 10 anos, a produtividade dos fatores, portanto, do trabalho e capital, praticamente estagnou, nós, nesse contexto... Em parte, por a extinção de uma série de atividades, como se falava há pouco, também, não é? Também, também, não só, eu acho que, também, é verdade, mas eu acho que isso é um pouquinho de redutor. Em simultâneo, vamos também tentar ultrapassar um bocadinho esta visão negativa, sobretudo, portanto, há alguns sinais positivos a nível das exportações, a taxa de cobertura das importações pelas exportações ao longo dos últimos anos melhorou, nós é um facto que alocámos mal os recursos... Não teve assim grande... o saldo da nossa balança comercial... É evidente que não, olha, estou a tentar encontrar alguns sinais que são poucos, reconheço, positivos. Estou a fazer aqui o papel do advogado do diabo, não é? Mas, apesar de tudo, alguns setores a nível exportador melhoraram pouco as suas cotas de mercado, reconheço, é manifestamente insuficiente. Portanto, nós vamos ter que, acima de tudo, alocar muito melhor os nossos recursos e vamos ter que alocar esses recursos, e aí acho que é um ponto que também há que falar, que é a forma de alocação dos recursos pelas atividades produtivas, e aí qual vai ser o papel ao longo dos próximos 10, 15 anos, vai ter que ter o mercado de capitais, vai ter um papel muito mais forte, visto que o papel que a banca, e, portanto, divulga a intermediação financeira, que, no fundo, a banca tem essencialmente, ou esmagadoramente, captado depósitos, e depois transformado esses depósitos em crédito. Ao longo dos próximos anos, pelas razões que têm sido referidas e aduzidas muito ao longo das últimas semanas, a banca portuguesa vai ter limitações, ou seja, não vai ser possível, no contexto também de desalavancagem, de que se tem falado muito, não vai ser possível aumentar o crédito, nem nada que se pareça aos ritmos que têm verificado ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. Isso é um problema acrescido para o tecido tão grande de PMEs, não é? Exatamente, e, portanto, aqui vai ter que também haver um papel superior para o mercado de capitais. No fundo, cruza com tudo isto que estamos aqui a falar, com a poupança, com uma forma diferente de alocação dos recursos, para setores que gerem efeito mais rápido, em termos dos chamados bens transacionáveis, que geram efeito mais rápido a nível de exportações, mas não há dúvida que tudo isso se junta. A poupança, a necessidade de poupar para financiar o investimento com base em poupança interna, a necessidade de poupar para financiar as reformas no futuro, a necessidade de aumentar as exportações a um ritmo muito mais rápido ainda do que se tem verificado. Portanto, nesse contexto, seguramente, com o mercado de capitais, a chamada desintermediação financeira, vai ter que ter um papel muito mais forte do que aquele que tem tido ao longo dos últimos 15, 20 anos, em que, digamos, a alocação dos recursos ao setor produtivo tem sido esmagadoramente feita através da forma mais clássica, que é através do crédito bancário. Mas esta importância do mercado de capitais, também é preciso relançar a confiança no mercado de capitais e os hábitos de ir ao mercado, porque os últimos anos também não foram favoráveis, não é? É um estado a dizer exatamente o Raul Marques. Nos últimos anos temos estado um bocadinho limitados na utilização do mercado de capitais, da Bolsa, da admissão de empresas à Bolsa. Houve variedíssimas iniciativas de uma segunda bolsa, etc., que depois nunca foram para a frente, mas neste momento eu penso que nós temos a oportunidade de fazer a viragem total na nossa sociedade. Se todos quisermos trabalhar, temos agora a oportunidade de modificar as tais atitudes e comportamentos, isto para voltar à sua questão da poupança, e quando eu há pouco estava a dizer, e depois não completei, há medidas a longo prazo, que são essas, da educação, da literacia, do ensino, de mostrar porque é que se deve poupar a partir de quase de muito pequeno, mas depois há as medidas, se quiser, de curto prazo. E essas é efetivamente quase que forçar alguma poupança neste momento a todos os intervenientes da economia. Mas então, e exemplos concretos? Exemplos concretos é, por exemplo, haver uma parte da massa salarial de cada pessoa ou das famílias para que seja conduzida para a poupança. Poupança remunerada, é evidente. Mas, portanto, se não for assim, eu penso que ficamos sempre só submetidos aos tais dois segmentos superiores da população, como diz o Boletim do Banco de Portugal, que são aqueles que poupam. E, portanto, é pouco. Nós precisamos de mais. E precisamos de, mesmo com pouco montante de poupança, criar o hábito da poupança. Bom, Dr. Galanta, como é que isto se faz? Historicamente, o FMI, ou das experiências que se têm todos, por exemplo, na Grécia, pegando nos casos da Grécia e da Irlanda, que já foram intervencionados. Quais são as diferenças em termos de poupança? E como é que se... Eu acho que, no caso de português, o que nós temos é uma situação difícil dos últimos dez anos de ausência de crescimento, praticamente. E, obviamente, nós estamos a falar que durante esses dez anos cometeram-se muitos erros. Ou seja, poupou-se pouco, consumiu-se demais. Isso é uma verdade. E manteve-se consumos, um crescimento do recurso ao crédito, quando não havia crescimento económico que permitisse esse tipo de comportamento. Agora, nós, em crise plena, quer dizer, com dificuldades, com o FMI a negociar connosco, estamos a falar de poupança. Portanto, aí é que torna-se tudo difícil. Quando nos pede medidas concretas, tornam-se todas muito difíceis face a isto. Se estivéssemos a falar há dez anos atrás, era fácil. Era a tal da educação, que há dez anos depois começava a produzir frutos. Era a tal de criar os tais incentivos fiscais e outro tipo de incentivos. Mas isso é a prazo. Isso é a prazo. Há dez anos atrás. Hoje em dia... A partir de agora. A partir de agora... Mas neste momento também servem os interesses do Estado como um todo e em termos de crescimento? Aquilo que são as metas que se pretendem para os próximos. O poupar serve sempre o país. O Estado, o país, os particulares e os particulares. Porquê? Eu estou a pensar na parte do não crescimento. Não, mas o crescimento, a poupança pode servir para crescer. Desde que seja investida, que seja investida com o sentido. Talvez uma parte da poupança portuguesa tenha sido... Poupança, que não foi poupança. Era poupança de outros países. Porque, na verdade, nós endividámos. Foi canalizada para quê? Para comprarmos o carro, a casa. E neste momento temos duas, três casas por pessoa, não é? Por família. E, portanto, ali está a casa. A casa não está a gerar rendimento nenhum. Piqueza. Portanto, ou seja... Mas queria despesa. Mas tem despesa. Queria despesa. Temos uns monos para ir passar lá as férias, para ir passar a Páscoa. E, nesse sentido, claro que não foi investido no setor produtivo. No entanto, é isso que eu dizia há pouco, se calhar não foi bem interpretado, a banca continua a fazer negócio. Para a banca é um pouco indiferente. Quando falamos de intermediação, portanto, capta as poupanças e canaliza-as para o crédito. É um pouco indiferente onde é que o crédito é aplicado. Desde que o paguem, que paguem com o retorno que é pedido. Ok. Agora, o problema é que nós não canalizámos para o setor produtivo. Seja eu qual for, não sei qual é o modelo que nós queremos. Portanto, a captação de poupança através do mercado de capitais é ótima. O problema é que as pessoas, se querem continuar a comprar carros, querem continuar a comprar casas e outros bens, nunca vão para o mercado de capitais, por muito que sejam estímulos, por muito interessante que ele seja. Porque não vão querer financiar a atividade produtiva. A não ser que o consumo ainda seja mais desincentivado do que já o é. Provavelmente vai ter que... Através dos impostos. Por poupar, poupar é sempre, na prática, o que é que é poupar? Poupar é adiar consumos e, portanto, adiar consumos atuais que não se fazem, de forma a consumir mais, a criar mais riqueza e, de um fundo, canalizar essa poupança para o investimento que, expectavelmente, gera mais riqueza no futuro e que nos permite consumir ainda mais no futuro. Portanto, aquilo que nós nos últimos 15, 20 anos fizemos foi não querer adiar os consumos e querer consumir já. Veja que nós, houve períodos da nossa história, diferentes deste, noutras conjunturas, em que as pessoas aplicavam as suas poupanças no mercado de capitais. Tchau. Tchau.